Nós estamos aqui participando do Brasil Indipower 2018. É uma excelente oportunidade para a Atlantique apresentar ao mercado todo o seu portfólio de negócios, os investimentos futuros que nós tendemos a fazer no Brasil, assim como reforçar o desenvolvimento das áreas de operação e manutenção, pesquisa e desenvolvimento e comercialização. Ambas áreas trabalhando sempre em conjunto para ter a melhor performance dos ativos da Atlantique. Eu acredito que a energia eólica está crescendo muito no país e no mundo e eu acredito no desenvolvimento nos próximos anos. Só que um dos grandes gargalos é essa falta de previsibilidade da energia eólica, tanto da velocidade do vento quanto a sua geração. Dentro desse contexto, o PED está realmente inserido nessa problemática. Ele supri essa necessidade da empresa, sendo a Atlantique, a ter essas informações precisas para o desenvolvimento deles, para a tomada de decisões. A Atlantique trouxe como tema a sua evolução no monturamento dos ativos, onde foi apresentado todo o desenvolvimento de supervisores, coleta de dados que visam o centro de operação do futuro. Certamente isso vai contribuir para que a gente aumente a performance dos nossos equipamentos, tenha uma operação muito mais segura e seja de destaque e referência no mercado no que tange a centro de operação. Legenda Adriana Zanotto